Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos nesse sofá da lua que hoje traz para você uma convidada lá de Coimbra, cidade próxima aqui de Viçosa, que é a Roberta Ladeira, ela que tem um trabalho fantástico no que se refere a doenças raras e é a fundadora há cinco anos da PAND, ela vai falar ao longo da entrevista e a princípio eu queria dar boas-vindas ao pessoal aqui do Instagram da PAND Raros, sejam muito bem-vindos aqui no sofá da lua, um abraço Brenda que está aí nos bastidores e para iniciar a conversa queria que você falasse um pouco sobre a sua formação, por favor, a palavra é toda sua. Se inscrevam no canal, ative o sininho e não deixe de acompanhar o canal Sofá da Lua. E, lógico, no canal da Brenda Santunione. Meu nome é Roberta, como ela mesmo disse, eu tenho 40 anos, sou formada em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, então Viçosa também é um pouquinho minha casa. Fui bailarina profissional de dança do ventre durante 16 anos, trabalhava tanto como bailarina, como professora e fui funcionária também da Escola Municipal de Coimbra, atuava na parte de licenciatura com crianças do ensino fundamental e hoje em dia estou atuando junto a PANJ com esse projeto que eu comecei há cinco anos e que eu falo que não é um trabalho, é uma missão, porque quando o que você faz ele beneficia não só você, mas beneficia um grande número de pessoas, eu acho que aí você descobriu a missão da sua vida e eu falo que a PANJ hoje trabalhar com a PANJ e com doenças raras é a missão da minha vida. É o seu propósito. É o meu propósito. E muito nobre, pessoal. E para quem não sabe o que é PANJ, o que é uma doença rara, eu queria que você explicasse para o telespectador. Então, doença rara é aquela que atinge 65 a cada 100 mil indivíduos. Não importa se você tem uma doença grave ou se a doença é crônica. Para ela ser considerada rara, ela tem que ter essa marca, 65 a cada 100 mil indivíduos. E a PANJ é um grupo de apoio a pessoas com pan-hipoquitarismo e diabetes insípidos, que são duas doenças raras, crônicas e invisíveis, o que dá um trabalhinho a mais aí por causa da invisibilidade. Muita gente não entende, não enxerga o nosso problema e aí acaba gerando um preconceito com relação à nossa boa aparência. É engraçado, né? A gente pensa em preconceito sempre com relação à pessoa ter uma aparência ruim ou alguma deficiência física. Não, nem toda doença rara tem deficiência física ou disformia, que a gente fala. 40% não tem. E o pan-hipoquitarismo e diabetes insípidos está dentro desse grupo. É uma doença silenciosa e que merece toda visibilidade. O intuito daqui, pessoal, é vocês conhecerem um pouco sobre o fantástico trabalho da Roberta, que vai falar sobre a PANJ no segundo bloco. Então permaneçam conosco e compartilhem o vídeo. Eu sou uma portadora de doença rara, assim como a Roberta, e hoje ela vai falar um pouco sobre os seus desafios, tudo isso no segundo bloco, no Sofá da Lua, no canal da Brenda Santonioni. E hoje ela vai falar um pouco sobre os seus desafios. Estamos de volta no Sofá da Lua, hoje com a ativista de doenças raras, a Roberta Ladeira. Roberta, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de como surgiu a PANJ, qual foi o histórico. Então, quando eu tinha 31 anos, como eu falei, hoje eu tenho 40, em 2013 eu adquiri um macroadenoma hipofisário. É um tumor na base do cérebro. Eu tive uma crise de enxaqueca muito forte que alterava a visão. Eu gosto de falar qual é o sintoma, porque às vezes alguém tem um sintoma perecido e pode estar passando a situação que eu passei e já ter esse alerta. E vim aqui para a Viçosa, eu sou de Coimbra, eu vim para a Viçosa, no neurologista, que me pediu para fazer uma tomografia. Quando eu fiz essa tomografia, já deu, que era macroadenoma. Até 1 cm, que é considerada microadenoma, você pode tentar tratar com remédios. Mas a partir de 1 cm, é só cirúrgico. E aí ele me recomendou que eu fosse para BH, fazer a cirurgia, e eu fui. Exatamente na data de hoje, 10 de março, quando está sendo gravado, há 9 anos atrás eu fui para BH fazer uma cirurgia para retirada de um tumor na base do cérebro. Eu pensei que eu pudesse ter várias sequelas, desde o óbito até a perda da visão, pois o tumor estava muito perto do nervo óbito. Mas as sequelas que eu fiquei, que é a PAN, hipotitarismo e a diabetes insípidos, eu simplesmente desconhecia. Então, quando eu operei, que eu passei depois da fase crítica do hospital, que eu vim para casa, que eu vi que me faltavam todos os hormônios, que eu entrei na menopausa precoce, que você conhece bem, que eu fiquei com hipotiroidismo, insuficiência adrenal, todas as hipos possíveis, deu uma pane no meu sistema, literalmente, eu comecei a tentar descobrir mais pessoas que tivessem esse mesmo diagnóstico. Como eu não encontrei referências aqui perto, nenhum conhecido, e os médicos também não conheciam outros pacientes com o mesmo diagnóstico, eu fui para as redes sociais, e fui no YouTube, Facebook, Instagram, e contando do dia a dia, e nessa busca, eu conheci muitas pessoas. Muitas pessoas que estavam à procura de diagnóstico, e muitas pessoas que tinham o mesmo diagnóstico, e a gente formou essa rede de apoio, que hoje é a PAN, é esse grupo que cuida de pessoas, e cuida das famílias também dessas pessoas, que precisam também de ajuda. É a rede de apoio do paciente, precisa também de um apoio, de informação principalmente, de visibilidade, de medicamento, porque falta tudo. E eu descobri junto dessas pessoas que não é só adquirido a PAN e a DI, que é o apelido do PAN, hipotiparismo, diabetes insícito, elas vêm de nascença, então algumas crianças nascem com a PAN, e nascem com a DI e demoram muito o diagnóstico. Demoram muito o diagnóstico que causa muitas sequelas que não são da doença. Sequelas como dificuldade da fala, dificuldade de andar, que não são características dos dois diagnósticos, mas que acabam acontecendo por causa da demora do diagnóstico precoce. Ou seja, o ideal é diagnosticar precocemente, para que se tenha um sucesso e uma qualidade de vida melhor. Isso é um grande desafio, né, Roberta? Eu queria que você falasse sobre os seus entraves, as dificuldades que você teve, e a importância da visibilidade. Você fala uma frase muito legal, visibilidade salvam vidas. No próximo bloco ela vai destrinchar mais esse assunto. Aguardem, permaneçam conosco. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta no sofá mais charmoso e mais bem frequentado do mundo, porque hoje é dia de Roberta Ladeira falar sobre um assunto de muita importância que merece toda visibilidade. E para início de conversa, queria agradecer a todos os patrocinadores aqui do Sofá da Lua, do canal da Brenda. Sem vocês, nós não estaríamos aqui falando sobre diversos assuntos e hoje com a Roberta diretamente de Coimbra. Roberta, eu queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades que você teve ao criar a PAND, sobre a importância da visibilidade para os raros. Eu falo realmente a frase visibilidade é vida e informações salvam vida. O que tem faltado para a gente é informação, tem faltado para os médicos também e para o sistema em geral. A gente vai se deparando com várias dificuldades desde a descoberta do diagnóstico. Igual eu falei, o diagnóstico precoce seria muito importante para ter uma qualidade de tratamento e uma qualidade de vida. Então o primeiro entrave é o diagnóstico precoce. O segundo é a dificuldade para o tratamento. Igual o especialista, endocrinologista, neuroendócrino, neurocirurgião, não é encontrado com facilidade. Você não consegue consultas com facilidade com esses especialistas, principalmente pelo SUS, que é onde está a maioria dos pacientes. Então eu me sinto até privilegiada por ter um convênio, por conseguir fazer as consultas, mas eu vejo dentro do grupo, dentro da PAND, que a grande maioria não consegue. Então esse é um outro grande problema. E outro problema, medicação. Medicação de alto custo e o Estado fala que vai resolver, o governo federal vai resolver, acaba que um joga para o outro, ninguém resolve, sofre o paciente com a falta da medicação. Então, inclusive, um dos trabalhos da PAND é a doação de medicamento entre os pacientes, porque um está recebendo, o outro não está recebendo em outro estado, ou dentro do mesmo estado acontece uma má distribuição dessa medicação e ela é vital. Não é uma medicação que você pode brincar e dar um mês e não dar outro. Então, ela é vital, são medicamentos que a gente não sabe porquê, às vezes deixam de vir, a gente não consegue resposta. Então, assim, o terceiro grande problema é o acesso à medicação e aí eles mandam judicializar e a judicialização também demora muito e a gente não tem tempo. O paciente com doença rara, ele tem muita pressa, porque a gente tem pressa de viver e não pode esperar. Pressa, alegria e nobreza, porque o trabalho da Roberta é sensacional. Tanto é que, recentemente, ela esteve na cidade de São Paulo para ser uma das integrantes do clipe que vai dar visibilidade aos raros. Conta para a gente como é que foi essa experiência. Eu cheguei ontem de São Paulo num evento muito legal que juntou o Dia Mundial das Mulheres com as doenças raras. Então, foi um clipe chamado Ela é Rara, com o cantor Landau. Já está no ar aí no YouTube, tanto no canal do Vidas Raras, quanto no canal da Pan de Ponto Raros e do Landau. Foi uma emoção muito grande participar e representar de uma forma alegre, com uma representatividade positiva, as doenças raras. E de esperança, gente. Esperança por dias melhores e que os raros tenham, de fato, o devido respeito, o diagnóstico precoce. E contem com a Roberta. Para quem quiser conhecer mais o trabalho da PANDE, deixe suas redes sociais, por favor. Arroba PANDE.Raros, tem no Instagram, tem no Facebook. Lá vocês podem chamar o direct, que a gente dá o WhatsApp também, que a gente tem um grupo do WhatsApp que é fechado para quem tem o diagnóstico, para não dispersar muito. E a gente está à disposição aí. Beta Ladadeira também. Muito obrigada, Roberta. Obrigada, pessoal, pela audiência e pelo carinho de sempre. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau.